Bolsonaro! Olha o tanto de gente esperando pro Bolsonaro! O povo fica dizendo que corre com o Bolsonaro, mas Bolsonaro não é isso. Bolsonaro é muito bom, por favor. Eu estou aqui falando dos benefícios do canal. Ele está servindo muito pra... Boa noite, Firmeiro! Esse vídeo aqui é pro seu canal. Música Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Muito legal, tá bom? Aproveita aí e se inscreve no meu canal se você gostar desse vídeo, tá bom? Eu procurei fazer uma matéria investigando, procurando pessoas que participou ou que acham suas opiniões acerca dessa obra tão gloriosa, tá bom? Então se inscreva aí no meu canal se você gostou, tá bom? E dá aquele joinha também pra fortalecer, tá bom? Valeu, obrigado a todos vocês aí, que Deus abençoe, tá bom? O vídeo de hoje está muito legal. Você vira aí o resumo aí do que você vai encontrar hoje nesse vídeo, tá bom? Aí logo no início você viu alguns pedaços de cena, é o que a gente vai encontrar hoje, tá bom? Aqui é onde fica as comportas, onde vão ser abertas as águas aqui da barragem quando ela estiver cheia. Já está cheia, viu pessoal? Assim já tem muita água, muita água mesmo, tá bom? Aí são as pessoas que estão aqui tirando foto, enfim, são gente maravilhosa. Aí tá o engenheiro, tá a capacidade que o Açude pode, é, traz, tem de água, cumprimento, altura e volume de água, tá bom? Tá tudo ali anotadinho naquela placa, tá bom? Seja bem-vindo ao canal de Firminha Expedições. Hoje nós veremos várias coisas, pessoal, várias coisas mesmo. O túnel, é, nós vamos ver o túnel da transposição, é, o canal, a barragem, pessoas que se sentem beneficiadas ou acreditam ou vão ser beneficiadas com essa obra tão gloriosa, tá bom? Aí ó, essas coisas aí que vocês estão vendo, são fotos que eu tirei da internet, é, da construção da barragem, tá bom? Aí é a construção, essa foto aí, é construindo na época da construção da barragem, maquinários, operários, engenheiros, várias coisas mesmo que envolveram aí esta obra tão gloriosa. E hoje nós podemos bater palma, porque já existe a água aqui nessa, nessa localidade. A água vai ser distribuída aqui pro Ceará, pra Paraíba, vários estados do Nordeste, várias cidades da região do Cariri, enfim, né, do nosso Nordeste. Muito obrigado a todos. Vamos curtir mais coisas aqui no canal. Se inscreva aí no canal, dá aquele joinha. Obrigadão, pessoal. Agora, pessoal, eu vou descer a pé, tá bom? Lá pra baixo. É, quero mostrar com mais detalhe, lá de baixo, pra cima, essas pedras aí, tá bom? Essa escadazinha que tem, mas ela não vai até no final não, tá bom? Essa escada para até aí. Olha aí, ó, o tanto que eu desci. Pronto, terminou a escada. Agora tem que ser entre as pedras mesmo, a escada termina aí, ó. Agora eu vou descer aqui, nessa escadinha aqui, depois da escada, né? Aqui é muito ruim descer aí nessas britas aí. Eu deslizei aí, ó, quase que desbarrar lá embaixo, tá bom? Mas deu certo, não caí, só escorreguei. E vou chegar lá embaixo pra mostrar, se Deus quiser, e mostrar pra vocês. Seja bem-vindo ao canal de Firminas Expedições. É, levando pra você o melhor do Nordeste aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, dá aquele joinha se você ainda não é inscrito. Pessoal, muito bom bem, viu? Valeu. E a gente se vê lá embaixo, viu? TV Conservadora, Missão Velha, estamos aqui hoje presenciando esse momento marco histórico aqui pra nossa região, pro nosso Cariri. A abertura das águas do São Francisco, Tio Chico chegando, e nós aqui com vários amigos aqui da nossa região, de Missão Velha, aqui com meu amigo Taquinha. Daquinha, qual a sensação de estar aqui nesse momento ao lado desses patriotas, prestigindo esse grande momento? E que todos estão na espetração. E que todos estão na espetração. E que todos estão na espetração. Chegando, porque estamos aqui, espero. Manda um abraço aí pros nossos colegas aqui. Música 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 Aí pessoal, vocês viram o barulho desse chucalho? Tô bonito, né? Chucalho, dessas ovelhas aí. Bonito mesmo de chover. É um cântico aqui do nosso Nordeste, da Caatinga, Nordestina. Aqui do nosso Cariri, do nosso Sertão. É bonito demais. Olha o vermelho, as pedras. Essas bichinhas aí, ó. Pulando aí é lindo demais. Que coisa boa, né? Música 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 Oi, tudo bom? Tudo bom. Como é teu nome? Renan Elcio do Grau, passando aqui para dizer a vocês que a barragem está muito alcançada, agora vai encher, agora vai melhorar ainda. O povo fica dizendo que vai com o Bolsonaro, mas Bolsonaro não é isso. Bolsonaro é muito bom para o cabra. Você chegou a vê-lo aqui? Chegou a vê-lo não, porque ele não abaixou o avião. Disseram que ele ficou só em pena forte. Mas ele não chegou aqui não? Chegou não. Ele chegou na porta aí. Ele chegou na porta, nós vimos ele da porta, ele só rodou aqui, mas nós vimos ele lá na porta do avião. Porque ele ficou só no ar? Ficou só no ar, rodando. Certo. Aí o que é que tu acha que essa barragem, por exemplo, para o município de Jati, o que é que essa água, isso daqui pode trazer para o município? Pode trazer muitos plantios aí para o município de Jati, para eles plantar, colher, essas coisas. A água daí vai ser muito boa, muito ok. Tu acha que aqui é um lugar turístico? Tu acha que vai atrair muita gente aqui para o município? Não acho tanto não, mas vai ser muito bom agora a barragem cheia. Obrigado aí a esse cabinho aí que deu a entrevista. Gente boa, viu? Gente boa mesmo, ele. Pessoal, eu estou aqui ó, já aqui nessas grades aqui, já embaixo aqui, aqui já é um reservatório onde recebe a água lá da barragem, tá bom? Lá do alto, ela vem naquelas encanações, tubulação, que dá para ver um pouquinho aqui ó, aqui ó, pronto, aí ó, tá vendo lá no centro? Aí vem e cai aí, e cai dentro desse reservatório para sair em direção ao projeto, tá bom? A Fortaleza, Paraíba e outros estados aí em que o canal vai chegar até lá, tá bom? Pessoal, muito bom mesmo, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, eu vou sentir saudade aqui nesse lugar. Passei a tarde todo dia do dia 26, dia da inauguração, tarde mesmo aqui, filmando todos os detalhes aqui, andando sobre essa barragem para mostrar para vocês, viu? A primeira entrada do frio é... E eu vou mostrar para vocês, olha o túnel aí, olha o túnel, vou mostrar aí o túnel, né, para aí o pessoal? Aí o túnel aí, pessoal, vou ver se eu consigo descer, pessoal, vou ver se eu consigo descer. Ei, Desirito, me ajuda aqui, segura aqui na minha mão porque eu não vou descer não. Corre, Desirito, a gente vem ali, pessoal, nem corre para me ajudar. Oi! Olha, o final do túnel, seis quilômetros de túnel. Vou tirar aqui o meu sapato, ó, certo? Vou descer, tirar aqui a meia. Com muito cuidado, descalço, que de cinela não dá certo. Rapaz, se eu sair... Seis quilômetros de túnel. Se não tivesse água, nós íamos por aqui, ó, voltava por aqui. Estão vendo a saída lá, ó. Agora, mostramos, conseguimos mostrar aqui essa vala. Nosso nordestino, que estão aí espalhados no nosso Brasil. Conheça aqui o lugar de vocês, o nosso nordeste, através do canal de Firmina Expedições, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, dá aquele joinha, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Olá, meu nome é Fernando. Eu estou aqui falando os benefícios do canal. Ele está servindo muito para eu e meu irmão que estamos lá. Até que nós fazemos atletismo. E lá é bom para a gente ter em física, porque lá é um lugar tranquilo, é sossegado, tem um ar bom, um clima bom. Aí você sempre vai lá, Fernando? Você sempre vai lá? É. Nós sempre vamos lá nas terças, nas terças e nas sextas. É os dias ideais para dar time, sabe? Aí, por que mesmo tu vai assim, explicar bem direitinho, pessoal? Por que mesmo você gosta de ir para lá? Quais são as utilidades que você acha, assim, para os seus treinos, você ir para lá? Primeiro, é porque lá tem um lugar... Eu acho que a gente tem um lugar de pandemia, né? É lá um lugar tranquilo, que não tem aglomeração, é ideal para a gente treinar lá. Também lá é um lugar que não tem muito movimento, é um lugar plano e é ideal para dar time. É por isso que nós vamos treinar lá, sabe? E qual é o melhor horário que tu usa para treinar lá no canal da transposição? Assim, eu preferiria ir pela manhã, só que, como eu falei, me dá certeza, né? Aí nós só vamos em umas... assim, a parte da tarde. Tem a hora de quatro horas, o paciente. Aqui são o que? Aqui é... Aí foi da meia-maratona. Meia-maratona? É. Foi lá em Mauriti, foi? Mauriti, 21 quilômetros. E essa outra aqui? Essa aí foi em Anjuazia, com o de São José, 10 quilômetros. Faz tempo? Esse ano. Foi esse ano. Esse ano? Foi em... Fevereiro, não foi? Vou mostrar mais algumas coisas aqui, ó. Aqui tudo são... São... Como é que chama aqui? É taças? É como é? Troféus. Troféus, né? Troféus aqui. Tudo de corrida, não é isso? É. Aí tem mais aqui... Qual é o especial aqui? Tu tem algum troféu desse especial? Sim. Aqui no... Certo. Por que esse aqui é especial? Tu acha que é especial? Tem que cuidar, Cristiana, porque ela foi muito sofrida. Foi o que eu mais gostei. Foi um lugar... Foi uma vida... Na terra azul ali, um lugar muito bacana, especial. Paisagem linda, sabe? Foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei também. Ok. Obrigadão, viu? O que eu mais gostei? Que tarde boa foi essa tarde do dia 26 do mês passado, de junho de 2020. Foi uma tarde muito boa. Foi um prazer conhecer você, Barragem da Transposição do Rio São Francisco, na cidade de Jatim. Esse reservatório aí, muito bonito, com essa paisagem verde, parece um campo belíssimo. E é, né? Um campo, né? Esse sol aí, muito quente nessa tarde de sexta-feira. Muito bom mesmo, pessoal. Valeu, Jatim. Um abraço aí pra todos os pessoal aí, os moradores de Jatim. Um abraço aí pra todos os moradores que trabalharam na transposição do Rio São Francisco, nessa barragem. Coisa boa mesmo, viu? É uma obra realmente muito espetacular. É incrível essa barragem aí, a transposição. Nós ficamos alegres, nós ficamos satisfeitos. Aí tem peixe aí, peixe... Boa noite, Firmino. Esse vídeo aqui é pro seu canal. A obra da barragem do Rio São Francisco. Na inauguração da obra, achei uma obra muito, o quê? Muito beneficente pra nós aqui do Estado do Ceará. Porque o Estado do Ceará, você sabe que a escassez de água é muito grande. E devido a essa obra ter chegado aqui, vai ser muito bom pra todos nós. No começo dessa obra, dessa transposição, eu achei que não era bom. Porque aí o Rio São Francisco já não tá com lá essas águas todas, né? Eu achava que quando fizesse essa transposição, o rio ia secar. Mas o que é que tem aquele ditado que o povo sempre diz? A água só corre com o mar. No inverno, o Rio São Francisco, eu digo que eu já morei na beira do Rio São Francisco, no vaso da Bahia, e quando o Rio São Francisco, ele, quando ele pega a água, ele enche totalmente. Então, o que é que essa água, ela vai pra onde? Só vai pro mar. Essa água que encontra com o mar, ela fica praticamente perdida. Porque depois que ela salga, então ela não tem mais, o quê? Não serve mais pra gente. Aí essa água, é o que é que acontece? Quando é no tempo do inverno, eles abrem as comportas e colocam, no caso, da barragem que eles fizeram, que é pra beneficiar a gente aqui do estado do Ceará e muitos outros estados que também não criam água, né? A Beira São Francisco que agora tem. Esse é o que eu acho, né? Obrigado aí a todos vocês. Acho que foi isso que eu achei, que eu deveria falar. Canal de Firminas Expedições, seja bem-vindo. Aqui é a barragem da cidade de Jati. Viu? Canal de Firminas Expedições, que Deus abençoe. Fica aí com as últimas imagens aqui desse vídeo, encerrando aqui essa série de vídeo, terceira parte, tá bom? Pessoal, aí no final eu botei uma foto aí da barragem, como é que está hoje, tá bom? Mais um pouquinho d'água antes da gravação, depois da gravação, perdão. Pessoal, muito obrigado, um abraço aí a todos vocês, se inscrevam aí no canal, no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho